Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Dá pra viver Eu vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca quem é que não quer Ter muitos amigos Fartura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar Consigo suportar Mas sem Tua presença Deus não dá Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Do que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada Do que adianta tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada Do que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada Do que adianta tanta influência Sem Tua presença Sem Tua presença Não vale de nada Eu consigo viver longe da fama Eu consigo viver sem essa honra Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfrentar a dor de um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver sem os aplausos Eu consigo viver longe dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Não dá